Só quem sabia era o Caê, Caê Mota, que é o meu irmão, e o Guilherme Flazueiro, que é meu irmão também. O Guilherme chegou a me visitar, inclusive, ele me ajudou muito, ele deu o carrinho da Maria Helena, o primeiro carrinho da Maria Helena quem deu foi o Guilherme. Que legal! É, pois é, ele é muito meu irmão, muito. O Guilherme e o Caê são muito meus amigos, assim. Só eles dois sabiam. De mim, né, óbvio, que eu tinha contado. Só eles dois sabiam. O Guilherme ia me visitar, aí já teve vez que ele levou churrasco pra mim, porque eu tava com vontade, aí ele foi jantar comigo, almoçar comigo. Assim, só eles dois sabiam, e o Guilherme também. E uma parada muito bacana, que eu nunca falei isso também, mas eu acho que as pessoas, fora do personagem que é o Flazueiro, existe o Guilherme, que é um cara muito sensacional. E o Guilherme, ele sabia que eu ia parar de trabalhar, que o meu contrato ia acabar, e eu ia ficar sem nenhum emprego. E não ia ter nenhuma renda, né? Mas, óbvio que o pai da Maria Helena tava comigo, assim, nada me faltou, mas ele sabia que eu não, o Guilherme sabia que eu não ia ter nenhuma renda mais. Então, o que ele fez? Ele virou pra mim e falou assim, cara, eu vou te botar pra trabalhar no meu aplicativo. Você não precisa aparecer, você não precisa fazer nada, você não precisa ir pra estádio, você vai ficar em casa, só escrevendo umas matérias e tá tudo certo. Só pra você ter uma renda, pra você não deixar de ganhar nada. Então, tipo assim, ele fez isso por mim. Ele muito mais me ajudou do que eu ajudei ele naquele momento, porque eu grávida, assim, eu fiz poucas matérias pra ele, fiz poucas coisas pra ele. Mas, assim, ele muito mais me ajudou no momento que eu tava passando de dificuldade, porque eu tava num processo de negação absurdo. E ele foi e fez isso por mim, além de ter dado o carrinho da Maria Helena, ele queria que nascesse também no dia do aniversário dele, em setembro. A Maria Helena nasceu em setembro, ele falava, ah, vai nascer no meu aniversário. Passou perto? Acho que não. Gui, desculpa, mas eu esqueci seu aniversário. Eu só lembro da minha filha e o meu, do meu pai também, eu já esqueci, já esqueci de todo mundo, então, perdão. Mas eu acho que, tipo assim, eu não sei, se eu falar errado, vai dar ruim, entendeu? Mas, enfim, ele foi um cara que esteve do meu lado, caía também, sempre tava do meu lado, perguntando como é que eu tava, se tava tudo bem, se precisava de alguma coisa, enfim. Só eles dois sabiam. E eu também preferi não contar, porque sempre levantam essa especulação, até hoje, assim, as pessoas sabem quem são, quem é o pai da Maria Helena, né? Não tem nenhum problema em saber disso, nada, mas, assim, ele prefere ser um cara low profile. Ele prefere ser um cara que não aparece. Ele prefere não aparecer nas minhas redes sociais. E, assim, tá tudo bem, né? Quem escolheu, quem escolheu aparecer, fui eu. Quem escolheu ser uma pessoa, eu não me considero pessoa pública, não, tá? Porque isso daí é pros famosos e tal. Uma pessoa conhecida. Isso, vamos dizer assim. Mas quem escolheu essa profissão e botar a cara, além dele, ele é jornalista, mas, assim, ele é um jornalista que não trabalha com câmera, ele trabalha com uma outra, um outro viés, né? Uma outra área do jornalismo. Então, assim, ele prefere ser low profile. Só que, até hoje, eu fico recebendo perguntas, assim, cadê o pai da Maria Helena? Eu falo, irmão, tá com ela, brother. Inclusive, tá com ela agora, tomando conta dela pra poder trabalhar. Se estiver assistindo a gente, um beijo pro pai da Maria Helena. Beijo, Marcelo. Ah, falou, eu não sei quem é, mas um beijo pro pai da Maria Helena. Marcelo, pode falar, não tem problema. Então, Marcelo e Maria Helena, se estiver ouvindo a voz da mamãe, um beijo. É isso, minha Mariazinha, um beijo pra minha filha. Mas, cara, assim, mas você fez uma virada de chave que, pra mim, foi até rápido, né? Porque, vamos lá, a Maria Helena tá com menos de dois anos e do período de, pô, negação total, já tá numa fase Maria Helena direto nos stories. Maria Helena super postável, super... Só deu, gente, a Maria Helena é terrível. Mas, assim, passou esse tempo, né? Eu escondi minha gravidez e tal, aí passou até a Maria Helena nascida. Eu acho que eu fui falar da Maria Helena. Fui falar que eu era mãe. Acho que a Maria Helena já tinha uns seis, sete meses, tá? Passou esse tempo. Foi bastante tempo, assim. Demorou. Justamente porque eu não sabia se eu queria mostrar a Maria Helena, se eu tava bem com a Maria Helena aparecendo. Assim, eu tava tentando processar ainda o que que tava acontecendo. Só que eu... As coisas foram fluindo, assim. As pessoas foram perguntando. E aí, da primeira postagem, as pessoas ficaram completamente apaixonadas. Meu Deus, a Maria Helena é muito linda. Ela é pequena ainda, sabe? Tipo, bebê, seis, sete meses. Ela ainda aprendendo a fazer as coisas. E as pessoas gostam muito de acompanhar também o fato de eu estar trabalhando, ainda trabalhar muito. E ter a Maria Helena. Porque, assim, é o que eu sempre falo. Eu sou a mãe da Maria Helena. Eu sou muito feliz por ser mãe da Maria Helena. Mas eu também preciso ser feliz dentro do que eu faço. Porque aí eu vou ser uma mãe completa, sabe? Tipo, uma coisa não anula a outra. Na verdade, as coisas se complementam. E tem uma parada. Você ainda trabalha muito, mas, assim, hoje em dia só mudou o destino final, né? Porque antigamente você saia do trabalho e ia pro trabalho. Hoje em dia sai uma paradinha em casa pra ver como é que a Maria Helena tá. Exatamente, exatamente. Agora, por exemplo, eu vou passar uma semana no Rio, né? Até voltar pra São Paulo e depois vir com ela. Eu ligo pra ela. Eu tava hoje falando com ela. E é, pega o telefone e sai falando, né? Porque você já viu que ela entrevista os outros. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas, ó, antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também nas nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cash, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí. E aí